e a espera acabou oi pessoal bem-vindos a mais um vídeo de summer time saga e dessa vez na versão 0.19.1 isso mesmo galera 19.1 porque o jogo é liberado primeiro para os os patrocinadores né no caso as pessoas que apoiam o jogo pelo patreon então eles recebem o jogo primeiro possivelmente relataram em algum problema de texto algum bugzinho que eles conseguiram consertar rapidamente e já atualizaram para 19.1 ok outra coisa que acontece pessoal é não tem um save eles não disponibilizar um save com tudo feito todos os seus progressos anterior feito para você começar só fazendo as coisas com a ivy que é a maior mudança dessa versão né a história dela mas não precisa viu gente vocês já podem começar o jogo aqui como eu vou fazer já fazendo as missões da ivy de uma vez não precisam do progresso anterior tá bom a história dos outros personagens não vão mudar muito o que vai mudar é algumas cenas e histórias de quem está nas missões da ivy o que vai mudar é só isso se não tem a ver com ela não vai mudar em nada tá bom e já de cara uma coisa que eu reparei que mudou aqui no jogo foi as oferendas do mestre somrak então agora a gente vai procurar diferentes peças dessas oferendas vocês sabem quais são e de em diferentes lugares tá bom então bora lá começar a galera bom para adiantar muito o jogo começa né a gente já tem ali um ver que tá em clima de halloween aqui na cidade e o jogo começa da mesma forma a gente acorda tem opção de trocar o nome da jane e da deb eu deixei do mesmo jeito que estava a gente encontra com o nosso amigo eric vai para a escola encontra caminha na porta chegando na escola a gente encontra com a roxy e o dexter que fazem bullying com a gente a n aparece e a diretora falam pra gente que a gente quer conversar com a gente sobre as nossas notas no escritório da diretora a gente vai lá conversa com ela fala que a gente vai ter que fazer aulas extras para recuperar essas notas a gente fala que esqueceu a senha do nosso armário a n vem com a chave mestra abre pra gente a gente pega o veste uniforme para ir para aula de educação física encontra com a judy também conversamos com a professora de educação física que fala pra gente que pra gente conseguir recuperar nas notas dela a gente vai ter que treinar no ginásio e é isso que a gente vai fazer a gente conversa também com o kevin que fala pra gente que da academia que tem um mestre som já que ele anda treinando é muay thai recomenda pra gente já que o dexter vive fazendo bullying com a gente e passado isso nós estamos aqui no corredor com a missão da iv apenas falando que a gente deve encontrar ela na escola ea iv né se a gente puxar na memória ela tá aqui na aula de francês com a professora bis 7 né e aí a gente pode dar até uma olhadinha aqui mas ele não deixa nem fala que a gente tem que ir pra aula e aqui a gente vai dar aquele início da professora bis 7 mas temos que passar por ele é repetido é claro mas temos que passar por ele para conseguir conversar com a iv que já tá aqui do nosso ladinho aqui tá bem desenhada viu ficou muito bonita destrancamos a biblioteca nessa hora a iv dá as boas-vindas de volta né lembrando que nós ficamos um mês fora da escola devido à morte do nosso pai a gente elogia a nova cor do cabelo dela fala que tá muito bonita tá mesmo tá muito gatinha ela agradece dá as condolências pela morte do nosso pai e fala que se a gente precisar conversar ela está à disposição então assim aparentemente ela já é conhecida nossa e um pouco nossa amiga já né o nosso personagem fala que agradece né mas fala que ele não pretende falar muito sobre isso ele não gosta de falar muito sobre a morte do pai dele até porque a próxima atualização é sobre a história a história principal que deve contar ou tudo fechar a história do nosso protagonista né e e do que realmente aconteceu com o nosso pai já que a gente suspeita de que ele foi assassinado sem contar que tem aquele pessoal estranho que fica rodeando a casa cobrando dinheiro e ela fala que sabe como a gente se sente provavelmente deva ter acontecido algo parecido com ela também né e ela fala que nesses momentos quando ela pensa nas coisas que acontece com ela ela gosta de ir para o parque que lá é silencioso no início da noite e aí ela convida a gente depois aparece por lá se você precisar pensar na vida e tal se ele fala que sim deve ser legal e aí e aí e aí a gente tá perguntando para ela ali sobre as aulas extras da professora bisset né já que a gente nosso personagem precisa se recuperar nas notas ela fala que nem tava prestando muita atenção disso que ela ela meio que tava dormindo na sala de aula mas personagem comenta aqui que que e se ela não tá precisando de notas mas aparentemente ela fala que não e e parece que ela tem o qi elevado né pelo que pela conversa aqui da entender que ela tem o qi elevado que não dá para tirar uma nota maior do que a mais então ela nem se preocupa tanto em prestar atenção nas aulas essa altura aqui ele faz uma brincadeirinha com ela uma caretinha ela gostou da brincadeira e fala assim olha é sério se você precisar conversar com alguém quiser me ver vai ao parque no início da noite e traga seu senso de humor com você nosso personagem vai lá tá legal ok o parque no final da tarde início da noite e e ela fala que tem que ir que ela está fazendo uma coisa com a professora ross e ela gosta de desenhar nem ia professora de artes deve estar ela deve estar fazendo alguma coisa com a professora de artes algum projeto de desenho e 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 nosso personagem vai tentar juntar um dinheirinho para comprar a peça do computador para depois poder jogar com eric e depois aí começou a abrir as localizações aqui casa da diane o shopping a praia a casa na árvore a colina o galpão lá daqui dos caras estranhos por enquanto não tem muita utilidade mas na próxima versão terá a casa na praia o iate o iate a casa do prefeito ryan é a gente pode visitar eles mas por enquanto aqui o nosso foco é é é na eve mesmo tinha uma moedinha aqui mas agora não tô conseguindo achar ela e achei é uma moeda que a gente usa pra na missão da aqua viu gente então se vocês lembrarem podem vir aqui pegar e aqui nós também temos uma coisa escondida ah tá é é o mapa do puzzle para encontrar a aqua também deixa eu ver o que mais que eu preciso pegar aqui ah tá vamos na casa da árvore aqui pegar a isca é é nada interagível por enquanto de novo novo mesmo aqui que eu reparei foi foi na casa mesmo decoração da escola coração da casa de halloween a missão do mestre somrak de encontrar as oferendas também com diferentes pessoas aqui eu vou tentar ganhar um dinheirinho aqui com a Diane e mesma coisa do do jogo anterior tá bom gente da versão anterior ela conversa com a gente aqui fala que precisa da pá que a pá dela quebrou e a gente oferece de pegar essa pá que está aqui na parede para levar para a gente trabalhar com ela aí a Jenny aparece vai conversar com a gente ela meio que tira um sarro da nossa cara porque a gente está trabalhando com a com a Diane chama a gente de perdedor como sempre pegou as guimbas ali acho que são guimbas mesmo né nada de novo até aqui podemos entregar a pá para a Diane vamos ganhar um dinheirinho aqui até porque a gente está precisando viu e eu não gosto de começar o jogo eu não gosto de começar o jogo com igual o pessoal faz com cheio de dinheiro eu gosto de ganhando mesmo passando todas as coisas a galera e eu vou rejogar viu o jogo eu vou começar eu vou mostrar tudo aqui de novo da atualização e vou continuar os vídeos a partir de onde eu parei a gente parou lá se eu não me engano é nadando com a Jane se eu não me engano aqui agora mas acho que o último episódio da história foi nadando com a Jane e eu vou continuar mas com nessa versão 0.19.1 viu primeiro eu quero conferir tudo que está acontecendo de novo tudo parecido se vocês quiserem a tradução completinha aqui da história vocês podem ver o primeiro vídeo do canal de Summertime Saga tá gente lá eu traduzo certinho ali mas basicamente que ela falou ali para a gente é contando sobre o cultivo de como ela faz para ter bons vegetais na horta dela agora podemos ir para a praia e vamos tentar encontrar com a Eve aqui tá ela sentadinha ali bonitinha ali a gente conversa nada de tão importante para a história aparentemente o que ela está falando aqui é que ela morava em uma cidade grande e ela ainda meio que está se adaptando a essa cidadezinha aqui mas ela não gostava de qualquer forma ela não gostava muito da cidadezinha é uma cidade grande mas ela gostava da comida mas ela não gosta de lugares que tem muita gente e ela fala que gostava que lá tinha bons restaurantes que ela gostava muito da comida fala da comida chinesa aqui e o nosso personagem ela fala da exemplo ali de algumas comidas o nosso personagem fala que nunca provou ela fala que pena você deve quando tiver oportunidade eu experimente né basicamente ela fala isso para a gente e daí a gente pergunta e esse desenho ah não é nada é só tolices diz ela posso ver? é eu acho que sim o nosso personagem fala não isso não é besteira para mim e aí e aí e aí e aí eu falo que gostou ela você gostou definitivamente está muito bom tá bom mesmo quem é é minha irmã se eu não me engano se eu não me engano o nome da irmã dela é Grace a gente fala que ficou muito legal a gente fala que esse tipo de desenho as pessoas podem pagar um bom dinheiro e aí ela meio que duvida será o nosso personagem fala é sério você deveria pesquisar sobre pan fomos interrompidos com a latinha na cabeça aparentemente o pessoal aqui da batalha de rap na história das outras histórias né eles eram amigos da ivy né e ela nos apresentava a eles para a gente fazer batalha de rap e ganhar carisma mas aparentemente aqui ela ainda não conhece eles fazem bullying aqui com ela fala que o nosso cabelo é ridículo parece que parece que eles estão fazendo bullying né não são nossos amigos ainda e aí vem reclama aqui quantas vezes já vocês vão ter que vir aqui mexer o saco eu gosto de ficar sozinho né e eles vem aqui treinada vem fazer bastante barulho e eles perguntam pergunta que que vocês estão arrumando aí não é da sua conta ele toma o caderninho e ele fala que até que o desenho tá muito bom a gente pede de volta e falar pode ficar com isso não tô tentando roubar nada de você deixar com isso aqui denguei ele fala ai vocês quiserem ai meique convid tiverem afim aí de ensaiar uns rap, cantar uns rap, vamos ver o que vocês sabem fazer, seus condão e tal, meio tiradinho, mas não parece que está tentando fazer mal, e aqui para traduzir, viu gente, ele fala muita gíria, às vezes é meio complicado para mim, então eu prefiro resumir aqui, falar para vocês. Ele fala, pergunta né, ia ser aí o cara do corte de cabelo esquisito, está afim do rap e tal, disputar no rap, fala não, não entendo muito disso, aí se precisar, nós estamos ali, fui. Ficou nervosa, a gente pergunta se está tudo bem, ela fala, não, está tudo bem, tem certeza, sim, estou bem. Eu tenho que ir para casa, antes que a minha irmã fique preocupada, a gente fala ok, Ela fala, me desculpe sobre isso, talvez o ocorrido, né, dos caras que vieram encher o saco, ah não, isso não é sua culpa. Então, os caras meio que ficaram fazendo bullying, porque ela é antissocial, né, e a gente tem um corte de cabelo esquisito, a gente fala para ela não ficar chateada com esses caras, que eles só são uns idiotas. Ela fala, é, eu sei. Obrigado. A gente fala, foi mal interromper você, não, tudo bem. Ela está com fone de ouvido só para tentar, não escutar os caras fazendo rap ali do lado, está atrapalhando ela. E o Tyrone lá de longe fala, ah, você sabe que a gente adora isso, a gente pode fazer isso a noite toda. Então, eles vão ficar ali treinando o rap, enchendo o saco dela, e ela gosta de ficar sozinha. Mesma coisa ali, se a gente clicar na opção, aqui a gente se despede, e agora vamos treinar rap, né, treinar o nosso carisma. De cara aqui, eu já falo para vocês que mudou, tá? Eu acho que ficou bem mais divertido, porque, gente, a batalha de rap era o upgrade mais chato que tinha, era tudo em gíria de inglês aqui, e a gente tinha que fazer as rimas, mas, assim, sem graça, eu ficava doidinho para o carisma atingir o nível máximo de uma vez, para eu não ter que treinar de novo. E agora parece que ficou meio que... Aqueles joguinhos de decorar a sequência que foi feita, vocês vão entender aqui. Estão ali para a piano, a gente interrompe. A gente fala que... Vocês não podiam ir para outro lugar para não atrapalhar a Eve, né? O Tyrone fala aqui que se... Se ele quiser que a gente... Deixa a namoradinha em paz, então a gente tem que derrotá-los na batalha de rap. Então esse... Aí entra ali um... Uma história em cima dessa batalha de rap. A gente não participa agora só por participar, a gente participa também para que eles deixem a Eve sossegada. Ele fala assim, batalha... E não fala que é batalha de rap. E o nosso personagem... Não, cara, eu não quero brigar com ninguém. Aí o Tyrone explica... Não, estou falando de briga, estou falando de batalha de rap, porra. É isso aí, joga o microfone... E o nosso personagem se derrinte com medo. Nosso personagem finalmente assenta... Ok, eu vou batalhar com vocês. O Tyrone dá uma de fodão. Não, você não vai começar batalhando comigo. Você vai começar batalhando com um dos caras aqui. Tipo assim, eu sou o mais fodão de todos aqui. Então... Você ainda não está no meu nível. O Chet estava querendo batalhar com a gente. Mas quem vai batalhar... Parece que é o Chico. Aí ele começa a fazer umas rimas aqui, muito doidas. Eu não sei, depois eu vou dar uma conferida se é a mesma rima do jogo anterior. Mas dessa vez a gente não tem opção de fazer nada aqui. A gente só escuta essa rima que ele faz. Não tem interação nenhuma. Agora que entra o jogo. A gente tem 30 segundos para memorizar. Então é cigarro tirando onda, música, música. A gente já pode ir. Cigarro tirando onda, música, música. E batalha ganha. E batalha ganha. Jogamos o microfone e tiramos onda. É um nerdão mesmo. E aí aparece o personagem fazendo as rimas aqui, simbolicamente, depois que a gente passa no minigame. Então assim, eu achei mais interessante essa dinâmica aqui do minigame. Você decorar a ordem certa do que ficar tentando achar rima ali. E os caras falam tudo estranho e falam tudo em giro. Então às vezes é chato. Estava chato no jogo anterior. Agora parece um pouco bem mais legalzinho. Outro que qualquer um. Pode fazer, né? Mesmo que você não entenda inglês. Não saiba nem pronunciar. Você consegue brincar no minigame aqui. E ter autonomia para fazer as coisas sozinho. Os caras elogiar até que não foi tão mal. Volta outro dia caso você queira algum desafio. A gente concorda que subiu. Uma carinha. Ganhamos um ponto de carisma. E aí podemos ir para a nossa casa. Voz distante. Adeb no telefone. Também tem isso no primeiro episódio, viu gente? Ali o que acontece é que estão ligando para ela cobrando dinheiro. E o nosso pai não deixou dinheiro depois que morreu. Ninguém sabe o que aconteceu com o dinheiro dele. A polícia, apesar da polícia estar investigando, né? A gente não sabe o que aconteceu com a... Por que o nosso pai morreu assim repentinamente em um trabalho. Né? E aí a gente fala que vai tentar ajudar a Adeb pagar as contas. Ela fala não que... Porque o nosso personagem, se eu não me engano, já tem 18 anos. E essa é a época que ele já está... Ele tem que terminar ali o colégio. E recuperar as notas para ele poder ir para a faculdade. E a Adeb fala que prefere que a gente guarde dinheiro para a faculdade. Bom, galera. Então, por hoje é isso aí. Para a gente conhecer um pouquinho mais da história da Iva. Eu vou tentar gravar os vídeos mais rápidos possíveis, né? E lembrando que eu gravo, passo alguns dias gravando e editando. E ainda tem... Depois que eu posto, eu tenho que esperar ainda a análise manual do YouTube. Tá bom, gente? Assim que sai a análise manual deles, eu consigo liberar o vídeo para vocês, beleza? Então, eu vou tentar soltar o mais rápido possível. Para a gente saber da história, que eu também estou muito curioso. No mais é isso, galera. Muito obrigado a todos. Considerem aí se tornarem membros exclusivos do canal. É R$ 1,99 apenas. Baratinho. Para vocês me ajudarem aqui. Visto que os vídeos não são monetizados. Não tem anunciante para os meus vídeos. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos. E valeu! Tchau. 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 Amém.